Dedico a sua mãe, cantora Te Amo, Ginoca Ginoca, você e mãe Arrasou, a senhora brilhou Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar As estrelas vão te guiar Vão Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores por onde eu vim Dentro do meu coração Dentro do meu coração Mas a mais linda ele te ama Eu sei e eu talvez já lhe amo Dentro de um temporal Mas fui mais Muito além do tempo do vendaval Nos desejos, num beijo que eu jamais provei igual E as estrelas dão o sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vivesse na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores para onde eu vim Dentro do meu coração Talvez não visse flores para onde eu vim